Pessoal, é a continuação do vídeo que eu postei ontem, hoje estamos postando novamente aqui, essa é a continuação, mas continua né, hoje é sexta-feira, 5 de junho de 2020, continuando para vocês aí o vídeo, postei a primeira parte, a chegada aqui, a saída de Parnamirim até aqui, e hoje a saída aqui, eu retomo até Parnamirim, tá bom? Eu falei para vocês, aqui a frente é o Natal Shopping, fechado, Shopping de Natal, estão todos fechados, desde Março, aí já não houve a reabertura, né, então os shoppings estão fechados, aqui é o Natal Shopping, é um shopping aqui da Zona Sul, isso aqui é a Zona Sul de Natal, aqui à frente aqui o Shopping Via Direta, é outro shopping aqui de Natal, aqui à frente, também fechado, e aqui à frente aqui, é onde, no final de ano, né, Natal, né, tem um Natal em Natal, aqui, aqui a árvore de Natal, aqui, uma árvore de Mirassol, que é o bairro do Mirassol, aqui à esquerda, e aqui tem essa árvore gigantesca, né, que fica aqui, barraquinhas, comidas de tempo, aqui, e aqui é um monte de coisa, aqui no final do ano, né, eu só o bairro aqui, aí embaixo, né, aqui é o bairro do Mirassol, aqui, 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 aqui Natal tem uma característica, né? As vias são rápidas e apesar de que essa área que a gente está passando aqui, algum tempo atrás, isso aqui era, se levava um ou duas horas aqui em engarrafamento aqui para acessar aqui os mais adorações. Aqui em Nova Batameirinha aqui à esquerda, mas essa obra aqui foi feita aqui, então agilizou bastante. Tiraram os semáforos que tinham aqui e agilizou bastante aqui. Aqui nessa área aqui você ficava aqui 30, 40 minutos, uma hora aqui para você acessar aqui. Hora de Pico, gastava uma hora aqui ou mais para acessar aqui os bairros da Zona Sul aqui à esquerda, Nova Batameirinha, então era bem complicado e agora ficou bem mais tranquilo. aqui. 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 Já estamos na cidade de Nova Batameirinha. aqui no município do município de Parnamirim. Falei para vocês aqui na ilha. Aqui já é o município de Parnamirim já. Aqui já passamos. Natal Parnamirim é bem ligado, né? Também como Natal São Gonçalo do Amarante, onde fica o novo aeroporto de Natal, né? Novo assim temos, né? Desde 2014 já tem 6 anos. O aeroporto de São Gonçalo do Amarante foi construído para a Copa do Mundo de 2014, Natal foi sede. Então, o antigo aeroporto fica aqui à esquerda aqui, que é o aeroporto Augusto Severo. Continua funcionando como aeroporto militar, mas uma infraestrutura... Era um ótimo aeroporto, pessoal. É perto de tudo, né? Facilitava bastante. O novo aeroporto fica a mais ou menos uns 40km aqui do centro de Natal, ou mais um pouquinho. Bom, a gente vai ficar por aqui, pessoal. Eu fiz esse registrozinho aqui mais rápido para vocês. Estamos retornando aqui para casa. É... Desejar para todo mundo mais uma vez uma ótima semana. Hoje já... Você vai ver esse vídeo já no sábado. E... Desejar para vocês um sábado abençoado, comigo abençoado, tá bom? Fica na paz de Deus. Um abração só para fazer esse registro aqui com vocês do retorno aqui. Tá bom? Fica na paz de Deus. Um abração no coração a todo mundo.